Afinal, quem é Ivan Martins? Cantor baiano que vem se destacando no Arrocha em alguns lugares da Bahia e que é uma das novas promessas do movimento. Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo do canal Emerson Weasley. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês quem é Ivan Martins. Uma das promessas do Arrocha pra esse ano de 2024. Como vocês sabem, ultimamente vem surgindo vários cantores no movimento. Um grande exemplo é Racine Neto, Heitor Costa, entre diversos outros. E o cantor Ivan Martins, ele que é da Bahia, vem crescendo muito em alguns lugares. Ivan Martins Barbosa, popularmente conhecido como Ivan Martins, ele que é filho de seu Ivan e de Dona Maria, nasceu no dia 21 de julho do ano de 1989 na cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia. Atualmente, Ivan Martins toma cerca de 10 mil seguidores em seu perfil oficial no Instagram e vem chamando a atenção pelo seu grande talento vocal. Ele iniciou-se no meio musical cantando com seus amigos. Profissionalmente, Ivan Martins começou no ano de 2010 e agora em 2024 completa 14 anos de estrada. Na música, ele tem como referência cantores como Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó e a banda Calcinha Preta. Ao longo de sua trajetória, Ivan já lançou vários projetos. Porém, ele vem se destacando com um álbum lançado recentemente, intitulado como Boteco do Arrocha 2.0. E as músicas mais tocadas são Prazer dos Animais e Quase Algo. Inclusive, Prazer dos Animais é composição sua. Pois é, rapaziada, sem sombras e dúvidas, Ivan Martins é um dos cantores que promete crescer muito dentro do Arrocha. Se você não conhecia ele, vale muito a pena você conhecer, porque sem sombras e dúvidas, de agora em diante, você vai ouvir muito falar em Ivan Martins. Por esse quase, eu quase morri de saudade, eu quase bebi assim... Pois é, rapaziada, vocês acabaram de assistir um pouco mais da história do cantor Ivan Martins. Uma das grandes promessas do Arrocha, aquilo que eu citei pra vocês anteriormente. Se você não acompanhava ele nas redes sociais, vale muito a pena você acompanhar. E só lembrando a todos que eu vou deixar aqui na descrição o link do mais novo álbum dele, intitulado como Boteco do Arrocha 2.0. Que vale muito a pena você ir lá e baixar, porque isso tá muito bacana. Enfim, rapaziada, isso foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ser assistido até aqui, espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Um abraço e até aqui.